Está oferecendo em seu site a opção de configuração online do novo Cruze 2017. Trata-se da segunda geração do sedã médio norte-americano que chega ao Brasil agora, importado da Argentina, com um projeto novo, uma carroceria maior, um interior completamente reformulado, aperfeiçoamentos em termos de tecnologia e de mecânica também. A carroceria adota um novo design que já traz a mesma linguagem estética que a GM, aplica nos seus modelos, especialmente os vendidos nos Estados Unidos. Ele traz também uma nova mecânica, que é composta pelo motor 1.4 Ecotec Turbo, com injeção direta Flex, com 153 cv, associado sempre com uma transmissão automática de 6 marchas. Com esse propulsor, ele consegue acelerar de 0 a 100 em 9,5 segundos, quando você ser com gasolina. Com etanol, o tempo cai para 8,5 segundos. Mesmo assim, ele tem uma carroceria 100 kg mais leve, com isso ele ficou muito econômico. Segundo o Inmetro, ele faz 7,6 km por litro de etanol em cidade e 9,6 km por litro de etanol em estrada. Já com gasolina, ele melhora para 11,2 km por litro em cidade, chegando a 14 km por litro em estrada. Então, ele é atualmente um dos sedãs médicos mais econômicos do mercado brasileiro. O novo Cruze 2017 tem o interior preto na versão LT e o interior cinza na versão LTZ. Todas as versões vêm com rodas de 17 polegadas, sendo que a versão LTZ traz essa pintura um pouco escurecida. Todas as versões têm sistema de circulação diurno, porém a LTZ traz sistema de iluminação em LED. O novo Cruze, todas as versões vêm com controle de estabilidade, controle de tração, sistema de auxílio à partida em rampa e sistema de frenagem de emergência, além do ABS com distribuição eletrônica de frenagem. A direção é sempre com assistência elétrica e ela é progressiva. O brake light agora também é incorporado na caída do teto, fazendo com que não ocorra mais a interferência na visibilidade traseira. O câmbio automático é sempre um convencional de seis marchas, não há mais opção de Cruze com transmissão. manual e o interior traz como recurso de tecnologia o sistema Start-Stop, que desliga o motor temporariamente nas paradas. E ele traz, aí a gente está vendo o interior da versão LTZ com cinza, com o novo sistema multimídia com tela de 8 polegadas, um cluster de instrumentos também completamente reformulado, no qual se destaca na tela central o novo computador de cordo com uma série de novas funcionalidades, entre as quais o medidor de pressão dos pneus, além de vida útil de óleo e revisões. O novo Cruze 2017 traz ar-condicionado com comando digital em todas as versões e a versão LTZ com todos os itens condicionais traz também o banco com ajuste elétrico. Esse sistema multimídia de 8 polegadas traz também possibilidade de conexão com o telefone celular e inclusive o telefone celular na versão topo de linha pode ser recarregado através de uma central, através de um sistema de carregamento por indução. Também isso só vem na versão topo de linha. Também está presente o sistema OnStar, que é uma central de atendimento para os proprietários de carros Chevrolet, que permite também que você controle muitas das funções do carro pelo telefone. A versão top de linha LTZ com o pacote de opcionais R7F traz também um recurso como assistente de manutenção em faixa. Então isso é um recurso de segurança ativo que adota uma câmera, um sensor por câmera dianteiro, que faz a leitura das faixas laterais. Então ele detecta se o motorista eventualmente pode estar dormindo, ele vai fazer uma saída involuntária de faixa. Com isso, o sistema atua ativamente no volante de direção, fazendo com que o carro permaneça na sua faixa, sem acabando mantendo o carro em sua trajetória, melhorando o nível de segurança ativa. Trata-se de um recurso ali bastante usual em carros mais sofisticados e traz, além dessa funcionalidade de manutenção ativa em faixa, ele traz um alerta sonoro também, porque indica-se que o motorista pode eventualmente ter caído no sono. Ele faz essa leitura através, se você não der seta, ele identifica que eventualmente o motorista pode estar dormindo. Uma outra funcionalidade é o alerta de colisão frontal. Esse sistema do Cruze não é tão sofisticado quanto o do Golf, por exemplo, que tem, além do alerta da colisão frontal, ele atua ativamente nos freios também. No caso do Cruze, ele não atua ativamente nos freios, ele simplesmente emite um alerta para o motorista de que há um carro com uma distância muito pequena, então provavelmente ocorrerá uma colisão. Então ele basicamente avisa o motorista que ele está em uma iminência de colisão, tá certo? Então isso é feito através também de um radar frontal e de uma câmera de segurança. Então também um recurso que está presente só na versão topo de linha, que é a LTZ com pacote de segurança, que sai a R$ 107.450,00. Então é um recurso bastante interessante. Uma outra funcionalidade dessa versão é o alerta de tráfego de ponto cego de veículo dentro do ponto cego. Então em determinadas situações você não consegue enxergar os veículos pelos retrovisores e o Cruze conta com dois radares posicionados nas laterais traseiras que identificam a presença desses carros e mostram, além de alertas visuais nos retrovisores, eles mostram também, trazem também um alerta sonoro. Então também é um recurso de segurança que eventualmente pode até ser desativado através da central de gerenciamento eletrônico do Cruze. Então o Cruze chega ao mercado brasileiro.